Quem gosta pra cá? Quem? Prado e FLP! Eita, 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 eita porra! Eita porra! Aí tá quantos? Tá quantos? Tá quantos? Agora tá 7 a 1. 7 a 1, mano. Eita porra, Brasil, Alemanha? Não. Batalha do Leste. Vamos que vamos. Não, meu dade, chega a geral mais perto. Dá um passo pra frente aí, não, meu dade? Pode subir em cima aqui, ó, dos bairros da Zona Oeste. Só toma cuidado com a live aqui, certo, mano? Vamos fechar essa panelinha aqui, deixar o bagulho mais quente, truta, pros negros ficados. Vamos que vamos. Não, a panelinha é no sentido da rima, né? Vocês entenderam, né, Falei? Tudo não, sem panela. Tudo isso ali, ó. Vamos que vamos. E a mão pra cima, minha tropa! A criança vai correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Quando o pássaro cantar, a sede vai ter reter, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Jura, 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 jura. Se chamou FL, cê não tá apto, sabe que eu te mato rápido. Acho que você tá cansado, você não é veloce e rápido. Tá desistindo do jogo, louco, sem maldade, agora é faixade em casa. Não adianta pra você chamar o melhor da casa e querer passar. Vai passar neurose, vai passar neurose. Falta a vez que eu pego o negro, sabe que... Não adianta você saber que ser ramela, sabe que o FL é favela. Não adianta que eu botar nó em você, cê vai parar pela goela, tchum. Nem vai aguentar falar. Nem vai soltar a saliva. Quando o FL parar, cê vai ter que roubar sua brisa. Trinta segundos é pouco pra mim, sem maldade eu sou astuto. E não tem mais de mil motivos pra falar, eu tenho mais de mil minutos. Mas cê tá com o tempo contado e o cara que tá contando o seu tempo vem da norte e o nome é Prado. Tá ligado que eu tiro sua experiência, você tá em decadência. Seu ataque todo foi nada com nada, eu sobe como cê tem própria potência. Repotência, essência, te falta, minha rima tá em alta. O Prado te tira, sua mente tá presa dentro dessa caixa. Se é o melhor do seu time, tá suave com isso, mas se acostuma. Te chamei na segunda pra mostrar que o melhor deles não é boa nenhuma. Então pode chamar o pior, que eu quero ver como que fica. Porque eu vim pra dar o meu suor, cê duplica os moleque de tinta. E quando eu quadruplicar, cê vai se dotar no seu lugar. Que eu vou dar quatro motivos pra você sair da minha frente pra eu não te matar. Você não se morrer, você não se fazer. Não vem se comparar, não adianta correr. Contupado não dá pra se pagar. Então não paga de crime, nem de pijador, nem de MC que é do mundão. Porque quando cê rima comigo, só consigo ver no olhar a frustração. É isso minha família, vocês ouviram as rimas. Barulho pra um só e com vontade. Barulho, quem gostou das rimas de FLV? Obrigado mãe. Barulho, quem gostou das rimas de Prado? Prado, zero, sete e meia tropa, tudo que vai e volta. E quem terminou? Então vamos, viado. Eu vou dar uma pra cima, Jona Leste. Sem maldade, celebração do hip hop. Uma das últimas do ano, o bagulho tem que pegar fogo. Out in the street. Out in the street. Out in the street. They call it me. Isso é norte versus norte, o bagulho vai pro carro. Vai matar, vai morrer. Vai matar. Isso é leste versus norte, o bagulho vai perder. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. E o bagulho vai, roo, roo, roo. Aham, 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 aham. Você tá ligado pai que eu te bato agora, com você nunca tá salvo. Com certeza sabe que vai embora, porque você já ficou calvo. Sabe que eu te bato logo, só vai que a corrente que nem um malvo. Se intitulo o melhor do seu time, eu te intitulo o meu próximo alvo. E vai ser dessa forma meu mano. Tá ligado, siga atropelando. Não tem como você tá rimando. E na pista eu tô acelerando. E eu vejo que você tá brincando, porque eu sou um muro na sua frente. Sujeito homem vale mais que a própria corrente. Essa é nossa diferença. Você não pensa nada que eu penso. E por isso que enquanto eu rimo calmo, vejo que você só fica tenso. Você fica propenso. Você tá parado. Porque enquanto eu tenho o mundo inteiro na minha mão e na mente, você só tem um quadrado. Eu nem sei se acabou, se tem mais. Que bom que não tinha, senão eu matava o rapaz. Não, não. Ele, ele. Hã? Na minha mente eu tenho um quadrado. E isso é um fato, porque sempre você fomeu. Porque isso dela é espadado. Cada um no seu. Sinceramente, pai. Agora fica os corpos. Minha frustração é de não ter inimigos novos. Porque os antigos tão encaixados mortos. Igual você vai ficar. Vai ser corpo por corpo. Oh, só sobrou um, sem maldade, tio. É sua esperança. Minha corrente brilha muito mais, porque é minha herança. É o que sobrou. Vou fazer o quê? Isso é o FLT. O Felipe não pra que dizer. Vou falar pro C. Vai. Acabou a zona norte. Você conheceu o Felipe, vai ver que eu sou muito forte. Entendeu? O que nós passa? Nós passa sorrindo. Você tá ligado que eu brinco assistindo. Um prado, sem maldade. Isso é um cuzão. Vive a realidade. Isso é uma pura ilusão. Sem manifestações. Vamos lá, vamos lá. Barulho que gostou das rimas de Prado. Perfeita. Diferentemente o barulho que gostou das rimas de FLP. Só pra confirmar. Prado. Pesado. FLP. Prado. Quer mão? Demorou. Levanta sua mão esquerda e direita. Prótese eu contoco para Prado, por favor. Visual, visual. Pode abaixar. Levanta a mão para FLP. Prado para a próxima batalha. Nem é fácil, né, mano? Vamos que vamos. Prado. Prado. Já tirou.